Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos teus Eu sou seu feitiço e quem se faz feliz sou eu A coisa linda! Se abre na Cibela e no Cacimai Te amo mais que todo Tu és meu rei, meu homem Te amo mais que todo Minha rainha Você já me falou que era só minha Tu és meu rei, meu homem Tão sedutor E me faz transpirar com o seu calor Você é minha rainha E você é meu rei Só pra você eu me peguei Não me deixe e me afoga No arco do teu prazer O teu carinho me toca e não me deixa eu te esquecer Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos teus Eu sou o seu feitiço e quem te faz feliz sou eu meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos teus Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Você é minha rainha E você é o meu rei Só pra você eu me entreguei Eu vejo quem te me afoga no lago do teu prazer O teu carinho me toca e não me deixa eu te esquecer E minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou seu feitiço e quem te afoga Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu E minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou seu feitiço e quem te faz feliz sou eu Quem te faz feliz sou eu É a Virabuna!